Cada louvor tem uma história Eu estava na rádio um dia, orando Na hora da concordância, orando com tantas milhares de pessoas Eu tive a visão do Senhor ordenando a sua bênção Como que os anjos do Senhor levando e procurando um lugar para depositar a bênção, a glória de Deus E eu via muitos sendo visitados, muitos recebendo Mas eu via também lugares onde o Espírito pairava e não achava aonde repousar Não encontrava espaço na vida, na família, na pessoa Em que ele pudesse estar, em que ele pudesse mostrar a glória dele Que nesta noite o Espírito Santo encontre um lugar na tua vida Para mostrar a glória dele Para repousar, para atuar Vamos pedir que lhe edifiquem nós Uma morada para ele Uma morada para o Espírito Um lugar onde meu Espírito possa sempre estar Peço ser um verdadeiro templo, Senhor Que ser cheio de Tua glória Respirar, respirar o Teu amor Em Tua presença Sou cheio de Tua glória Tua vida é Minha vida é em Ti Em Tua presença Caminho em vitória Ó soberano e amado Glorioso, Santo, Filho, Deus Redifica em mim Uma morada para Ti Em lugar onde meu Espírito possa sempre estar Peço ser um verdadeiro tempo, Senhor Ser cheio de Tua glória Respirar o Teu amor Em Tua presença Em Tua presença O cheio de Tua glória Tua vida é Minha vida é em Ti Em Tua presença Caminho em vitória Em Tua glória Oh soberano e amado Glorioso, Santo, Filho, Deus Glorioso, Santo, Filho, Deus Em Tua presença Santo, Filho, Deus Santo, Filho, Deus Santo, Filho, Deus Santo, Filho, Deus Amado, Filho, Deus Amado, Filho, Deus Glorioso, Santo, Filho, Deus Oh soberano e amado Glorioso, Santo, Amém. Amém. Amém.